Tudo é tão bom E azul, calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho E as coisas são assim Assim, quando se está amando As bocas não se deixam E um segundo não tem fim E o dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Tudo se torna claro Claro Pateticamente pálido O meu coração dispara Quando eu vejo o teu carro E a vida é tão simples É tão simples E dá medo de tocar As mãos se procuram só Como a gente mesmo que É Como a gente mesmo que É um dia feliz Às vezes é muito raro Fácil, extremamente fácil Pra você Pra você Canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto 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 Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Sempre junto Basta olhar no fundo dos meus olhos Pra ver que já não sou como era antes E tudo que eu preciso É de uma chance De alguns instantes Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e implacável Tudo que nós temos pra viver É muito mais do que sonhamos Sonhamos Será que é difícil entender? Porque eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem Vem Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem andar comigo Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor 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 Será que é difícil entender? Será que é difícil entender? Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor 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 Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois do dia normal Rolando os olhos de promessas fáceis E te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz, em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje E só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje E hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Ninguém está vivo Vem estar vivo amor Vivo sim Vem estar vivo amor Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre 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 Hoje Preciso de você Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje A presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Só hoje Vai me deixar feliz Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Tua presença Tua presença Vai me deixar feliz 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 assim Só hoje Muito obrigado Vamos lá Só hoje Só hoje Muito obrigado Tudo é tão bom Que azul, calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho E as coisas são assim Assim Quando se está amando As bocas não se deixam E um segundo Não tem fim De dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Canta junto Tudo se torna claro 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 Pateticamente pálido O meu coração dispara Quando eu vejo o teu carro E a vida é tão simples É tão simples E dá medo de tocar As mãos se procuram Sou só Com a gente mesmo Com a gente mesmo E o dia feliz As vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você Cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Fácil, extremamente fácil Pra você Sempre junto Fácil, extremamente fácil Em alguns instantes Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e implacável Tudo que nós temos pra viver É muito mais do que sonhamos Sonhamos Será que é difícil entender Porque eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender Vem andar comigo Vem Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem andar comigo Vem, meu amor Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, o amor Ah Yeah, yeah Será que é difícil entender O que eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Parará Bebê Vem meu amor 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 Pra sempre Hoje é preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois do dia normal Rolar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje foi isso Hoje Só tua presença Vai te deixar feliz Feliz Só hoje E hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Vem estar vivo, amor, vivo sim Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Eu faço tudo errado sempre Sempre, sempre, hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Hoje Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Tua presença Vai me deixar feliz Feliz assim Só hoje Muito obrigado Vamos lá E aí E aí Só hoje Só hoje Tudo é tão bom E azul, calmo como sempre Os olhos piscaram de repente Um sonho E as coisas são assim Assim Quando se está amando As bocas não se deixam E um segundo Não tem fim E um dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Tudo se torna claro Claro E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil pra você Canta junto Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Fácil, extremamente fácil pra você E eu e todo mundo canta junto Sempre junto Basta olhar no fundo dos meus olhos Pra ver que já não sou como era antes E tudo que eu preciso é de uma chance De algum distante Sinceramente ainda acredito Em um destino forte e implacável E tudo que nós temos pra viver É muito mais do que sonhamos Sonhamos Será que é difícil entender? O que eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor Vem andar comigo Vem, meu amor As flores estão no caminho Vem, meu amor 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 Será que é difícil entender? Porque eu ainda insisto em nós Será que é difícil entender? Vem andar comigo Vem, vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor Vem andar comigo Vem meu amor As flores estão no caminho Vem meu amor 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 Vemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo, 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 tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Obrigado 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 Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Tudo se torna claro Claro Pateticamente pálido O meu coração dispara Quando eu vejo o teu carro E a vida é tão simples É tão simples E dá medo de tocar As mãos se procuram só Como a gente mesmo que É Como a gente mesmo que E o dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Eu disse fácil Extremamente fácil Fácil, extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo canta junto Sempre junto Sempre junto Amém.